Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo nós vamos falar que supostamente Coyote não vai mais usar o sobrenome Luxúria. Eu vou te mostrar tudo isso e muito mais logo após a vieta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Heasley, roda a vieta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, antes de vir o dia ao vídeo eu gostaria de deixar um recadinho aqui do meu amigo Djalma Cardoso que ele está com a música super top e com certeza você vai gostar demais. Então deixa o recadinho dele aqui para vocês. Fala galera, eu sou o Zaka Santos, compositor e produtor musical. Eu quero falar para você de uma música que está bombando nas redes sociais. A música Princesa e o Plebeu do Cardoso. Isso mesmo, se você ainda não curtiu, vai lá e curte. Vai lá no canal dele também, se inscreva, ativa as notificações porque tem coisa nova chegando aí, viu galera? Então curta um pedacinho da música para vocês verem, olha. Estou apaixonado, acho que eu estou exagerando um pouco Quando te abraço, fico muito louco Pois é rapaziada, como vocês acabaram de assistir, a música dele é muito top. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês passarem lá e poder conferir e também dar aquela força lá no canal dele que ele quer bater a meta lá de 200 inscritos. Alô de Jalma, tamo junto papai, você é demais, você canta super bem. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que supostamente estava existindo uma treta entre Coyote e os seus ex-empresários Ricardo e Rafael Moura onde logo após ele sair da banda Luxúria, ele anunciou em suas redes sociais que iria usar o sobrenome Luxúria, ou seja, Coyote o Rei da Luxúria. E logo depois, os empresários Ricardo e Rafael Moura também deixaram uma nota em suas redes sociais falando que Coyote não iria usar o sobrenome Luxúria. E caso ele usasse, eles iriam entrar com a ação judicial contra Coyote. Onde segundo eles, Coyote queria usar o sobrenome Luxúria para se promover. Ou seja, queria usar o sobrenome Luxúria para vender shows mais fáceis. E eu trouxe esse vídeo aqui no canal, nós debatemos demais. O vídeo está batendo quase 10 mil visualizações, a galera está gostando demais. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card e também eu vou deixar o link aqui na descrição. E esse assunto assim repercutiu demais. Várias pessoas estavam sendo lá de Coyote, outras pessoas estavam do lado de Ricardo e Rafael Moura. E Coyote não veio a público falar que ele iria usar, ou se não ia usar, o sobrenome Luxúria. E no último fim de semana, Coyote deixou um post lá em suas redes sociais, mais precisamente no seu Instagram, falando que está vindo turnê nacional por todo o Brasil. Ele deixou esse post, e eu vou deixar os dois posts aqui para vocês, e logo depois nós vamos debater se ele vai usar o sobrenome Luxúria ou não vai. Vamos ver logo o post. E aí meu fenômeno, a escuta. Coyote na escuta. Então Coyote, comandante falando, está tudo ok. Bora invadir? Estou chegando o Brasil, em breve nova turnê do Coyote. Nova turnê do Coyote. Nova turnê do Coyote. Estou chegando o Brasil, em breve nova turnê do Coyote. Pois é rapaziada, como vocês viram aí o post, um post bastante chamativo, que supostamente Coyote vai vir com tudo na rochadeira. Eu não sei o que vocês analisaram do mínimo detalhe, mas Coyote colocou ali Coyote, o fenômeno do luxo. Ou seja, ali parece que ele não vai usar mais Coyote, o rei da luxúria. Será que foi porque os Mouras falaram aquilo? Rapaz, o negócio vai pegar aí, hein? Comente aqui embaixo o que é que vocês acham disso. É bom a gente ressaltar que Coyote está fazendo parte aí da produtora Motorazo Produtora. Cara, o nome difícil do caramba que eu esqueço direto. Eu não sei muito o nome não, mas eu vou deixar aqui para vocês. O nome da produtora é muito difícil. E o que parece também é que Coyote vai vir com a mesma pegada de quando ele estourou na banda luxúria, ou seja, a pegada da ostentação. Mas e aí, Emerson Wiesel, qual a sua opinião sobre esse caso? Você acha que o projeto da ostentação, acha que vai bater mesmo nos paredões agora em 2021? Porque em 2020 nós nem podemos mais contar com nada, porque esse 2020 praticamente já acabou para muita gente. Para mim também já acabou, não fiz nada. Mas enfim, será que esse projeto na ostentação, será que vai bater muito nos paredões agora em diante? Cara, é uma pergunta que todos nós queremos saber. Será que Coyote vir com a pegada da ostentação vai bater certo nos paredões? Eu mesmo, cara, sim. Eu gosto demais do Coyote. Eu acho o time de voz dele muito top. Eu acho ele cantar super bem. Coyote tem um talento muito incrível. E ele tem tudo para evoluir cada dia mais na música. Mas eu acho assim, que um projeto na ostentação, acredito eu, possa ser que daqui a 5, 6, 7, 8 meses, ou um ano, eu posso vir aqui para vocês e pedir desculpa ao falar isso. Mas eu acho que o projeto na ostentação, cara, eu acho que não vai bater mais tão certo no paredão, como bateu alguns tempos atrás. Paredão, paredão, porque a galera sempre fala paredão. Mas eu não gosto muito de usar essa palavra, bater certo no paredão. Eu gosto de usar as palavras, bater festa, bater nos lugares, bater nas festas, etc. Mas eu acho que o projeto na ostentação não está vindo, não vai chegar tão forte se ele ir nessa pegada de ostentação. Ele pode sim usar os bordões de ostentação, mas sempre trazer mais uma letra falando sobre mulheres, falando sobre festas, essas coisas, sempre as letras do cotidiano. E não só naquela pegada de ostentação, porque a ostentação aqui para nós já ficou lá no passado. Nós sabemos que o cara da ostentação, o cara que inventou logo essa ostentação aí no Brasil, foi MC Guimê. E hoje MC Guimê, nós não vimos tanto falar de MC Guimê como nós vimos ali naquela época de 2013, 2014, 2015, 2016. Naquela época porque a ostentação já caiu mais de moda. Outro grande exemplo é Netlix, quando começou aquela pegada de ostentação, 2015, 2016, 2017. Hoje, quem viu Netlix lá atrás e viu Netlix hoje, você fala assim, nossa esse cara é Netlix mesmo. Porque Netlix está vindo com uma pegada bastante diferente. E eu acho que o coiote, ele deveria sim, vir com uma pegada mais diferente, esquecer mais esse lado aí da banda luxúria, esse ritmo da luxúria. E ele criar sua própria identidade, porque já está mais que na hora. Até porque a banda luxúria também, desde a volta de coiote aí, ela não bateu muito certo. Na volta de Netlix também, ela não bateu muito certo. Embora Netlix lá estourou uma música, coiote também estourou outra. Mas eu acho que ele deveria criar aí o seu próprio ritmo e vir com uma pegada mais diferente, porque coiote tem muito talento para isso. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que é que você acha aí da nova carreira solo de coiote. Deixa aqui que eu vou estar analisando o seu comentário. Bom gente, se você gostou desse vídeo, é só deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nada que eu posto aqui. Tamo junto e até o próximo.